Minton, Juliana Vieira contra a Sâmia Lima. Paula, Beatriz, a sua análise, o seu prognóstico para esse confronto de já já. Então, a gente tem em quadra agora a Juliana e a Cidista, bem colocada ali no rante. E a Sâmia... Vieira de verde contra a Sâmia. De amarelo. Daqui a pouco nós teremos também a final de duplas masculina. E aí é Brasil contra Peru. Você vai acompanhar tudo conosco ao vivo no canal Olímpico do Brasil. E para fechar as duplas femininas também de novo aí, time Brasil contra Brasil. Na tela, 8x1 para a Juliana que vai... Ou ela já começa a perder um pouco daquela aerodinâmica dela, da velocidade que ela se mantém. A gente pede para trocar. Porém, os dois jogadores estão de acordo e o juiz tem que aprovar. Caso o jogador não queira trocar, o juiz é que decide se a preteta está realmente danificada ou não. Belo duplo smash ali da Juliana para fazer o 15-9. Deu defesa a Sâmia primeira, mas a segunda foi muito em cima, né? E a Sâmia voltou por um intervalo diferente, né? Uma ponta dura bem melhor. Bem demais no fundo da quadra agora a Juliana para fazer o 17º ponto. 17, Juliana... Aí o ponto da Juliana, 19 a 14. Juliana explorando agora bastante os saques curtos. Vem entrando bem. Perto de fechar o primeiro saque. Aí está a vitória da Juliana no primeiro set. 21 a 14. Agora, um primeiro set que parecia que a Juliana ia atropelar. De repente a Sâmia voltou para o jogo e a Juliana falou, ah não, ah é? Então você quer voltar para o jogo então, né? Aí a Juliana retomou o primeiro set. Fechou em 21 a 14. Paula, sua análise. Juliana Vieira vencendo o primeiro set. Vai para o serviço para iniciar o segundo set. Já muda um pouco a dinâmica do saque. Fica na rede a Juliana. 1 a 0 para a Sâmia. Boa bola da Juliana. Peruana também se aquecendo. Daqui a pouco tem Brasil e Peru para vocês. Grandes trocas. Um excelente rali. A Juliana trabalhando no fundo. Devolução da Sâmia. Aí não deu defesa da Sâmia. Belo rali entre as duas. A virada da Juliana. Agora 4 a 3, Paula. Excelente a rali. Aquela paradinha que a gente comentou no último jogo sobre... 9 para a Juliana. 8 para a Sâmia. Que largadinha incrível, hein? Que largadinha fantástica da Juliana para fazer o 20 e 10. Ela tem nada mais, nada menos do que 9. Match points. Aí está. Fica na rede e a medalha de ouro para a Juliana Vieira. Vitória da Juliana Vieira. 21 a 10. 2, 7 a 0. 21 a 14. 21 a 10. E a vitória da Juliana Vieira sobre a Sâmia Lima. Sua análise, Paula. Zuma nessa linda vitória. A Juliana, como eu tinha comentado, já tem uma experiência nessa parte do jogo de simples. Está bem maior hoje do que a Sâmia, que a característica dela é para a duplas. E essa vantagem a Sâmia vai vir agora no próximo jogo, porque como a Juliana é frisca e vai jogar final de dupla, no jogo de dupla a Sâmia vai...